Olá, tudo bom? Aqui é o Helio WG do canal Helio WG Web e bora continuar com a nossa série, continuando ainda com as configurações do nosso tema. Hoje a gente vai falar sobre a pasta SCSS. O que é essa pasta? Essa pasta é onde ficam todos os arquivos de estilização do nosso tema. E ela é dividida em alguns arquivos e pastas. Então vou explicar aqui rapidamente o que seriam esses arquivos e essas pastas. E depois a gente vai partir para as configurações desses arquivos. Ok, então tem esses arquivos aqui. Primeiramente, eu queria falar, antes de começar a falar sobre esses arquivos e essas pastas, primeiramente eu queria falar o seguinte. O Gantry, ele trabalha com um pré-processador de CSS. O que é isso? É um sistema que quem não conhece, o pré-processador, quem nunca trabalhou com pré-processador CSS, é um sistema que facilita a gente escrever o CSS. Então você vai ganhar uma grande produtividade escrevendo com um pré-processador. Hoje no mercado a gente tem vários pré-processadores, mas os mais populares são o LES e o SES. E o Gantry 5, ele trabalha justamente com o SES. Quando ele surgiu, ele trabalhava com os dois, mas chegou um ponto que ele viu que o LES não era tão vantajoso de trabalhar. Então ele partiu logo para o SES. E o SES, os arquivos SES, você pode escrever de duas maneiras. Usando o padrão SES, que o padrão SES você não precisa usar ponto e vírgula nem chaves. E tem o padrão SCSS, que é o padrão que eu prefiro escrever. E é o que a gente vai utilizar aqui na nossa série. Quem nunca ouviu falar sobre esse tipo de pré-processador para CSS, eu vou deixar aí na descrição do vídeo alguns links sobre esse assunto. E realmente, escrever CSS com um pré-processador vai facilitar muito a sua vida. E eu não consigo me ver mais escrevendo CSS puro. Em todos os meus projetos, eu sempre tento usar um pré-processador justamente para aumentar a minha produtividade. Ok. Além disso, do Gantry trabalhar com um pré-processador, que é o SES, ele usa uma biblioteca de mixing. O que seria? O que seria essa biblioteca? Essa biblioteca se chama Bourbon, que é, como está falando aqui, é um simples e leve biblioteca mixing para SES. O que seria isso? Então, ele usa algumas funções já pré-definidas. Essa biblioteca já tem algumas funções já prontas para você agilizar ainda mais na escrita do SES. Por exemplo, aqui a gente tem aqui, para a gente criar, por exemplo, uma animação de transition, você dá um include transition e ele já vai criar para você os prefixos para outros navegadores. Então, não precisa você estar escrevendo aquele tanto de prefixo para cada navegador para reconhecer essa propriedade de transition. Então, ele é um conjunto de funções para ajudar ainda mais na escrita do SES. Então, ele usa essa biblioteca. E na nossa escrita aqui do nosso projeto, a gente vai usar bastante algumas funções desse projeto Bourbon. Ok. Então, a gente tem aqui uns arquivos. Esses arquivos aqui, eles são nada mais do que importações. Esse Web Agents de uma, esse Web Agents aqui e esse aqui, que são as dependências, eles são arquivos de importações. Ou seja, nada mais do que importar os arquivos que estão dentro dessas pastas aqui. Então, a gente tem quatro pastas. Uma pasta de configuração, onde vai ter toda a base de cores, de tipografia, a base do CSS do projeto vai estar dentro dessa pasta. A gente tem os Mixings, que são algumas funções predefinidas, que você pode predefinir as suas próprias. Se você for usar algumas propriedades, muitas vezes no código, é interessante você estar criando um Mixing. A gente tem aqui a Web Agents, que é justamente a pasta onde vai ficar os nossos arquivos de cada sessão. E o Gantt5, ele trabalha com um conceito bem interessante, que é em formato de camadas. Então, cada sessão tem o seu arquivo SCSS para a estilização. E por que isso é bom? Isso é bom porque vai facilitar a manutenção do código. Se você um dia precisar mudar o estilo de uma sessão da página, você não precisa ir em um arquivo somente, ficar caçando lá onde que está aquela propriedade que muda, que modifica a cor do texto, por exemplo. Você vai justamente naquele arquivo que configura aquela sessão e vai fazer a mudança. Então, isso facilita na hora da manutenção. Então, cada arquivo desse, ele equivale a uma sessão ou alguma funcionalidade específica ou algum particle específico do projeto. E a gente tem essa pasta aqui, que é a Web Agents Juna, que é as configurações CSS de alguns componentes do Juna. Por exemplo, a tipografia do padrão do Juna. A gente tem aqui as tabs padrões do Juna, os de formulário, o do corner, da parte mais profunda da estrutura do HTML. E a gente tem aqui também os buttons, que tem uma configuração simples aqui. Essa pasta Web Agents Juna, a gente não vai mexer com ela, porque ela já está pré-configurada para as configurações do Juna, só se houver realmente necessidade, mais para frente, quando a gente estiver trabalhando na parte de configuração dos... configuração não, na parte de estilização mesmo das sessões, a gente mexe. Mas, geralmente, esses arquivos dessa pasta, a gente não mexe, porque as propriedades já estão bem definidas. Então, ele é uma estrutura bem organizada, que o Gantt Sync utiliza, e muitas vezes você nem precisa mexer em alguns arquivos. Eles já estão pré-configurados, você só precisa, talvez, fazer alguma alteração, para customizar alguma parte específica. Mas, geralmente, a gente mexe mais nessa pasta principal, que é a pasta onde contém os arquivos CSS das sessões. Ok? Então, vamos começar a fazer algumas mudanças nesses arquivos. Então, vamos começar aqui com a pasta Configuration. Nessa pasta Configuration, os únicos arquivos que a gente vai mexer vai ser o arquivo de tipografia e o arquivo de cor. Os outros não têm necessidade. Então, vamos vir aqui em tipografia. O que a gente vai mexer aqui? A gente vai colocar as variáveis que a gente vai utilizar durante a nossa codificação CSS. E as únicas propriedades que a gente vai mudar, as únicas variáveis, isso aqui equivale a uma variável no CSS, o que a gente vai mudar vai ser as fontes. Então, a gente vai colocar para definir a fonte padrão e a fonte de título. Aqui, quando a gente precisar da fonte padrão, a gente usa essa variável BaseBodyFont. Quando a gente precisar da fonte do título, a gente usa essa variável BaseReadingFont em nosso arquivo CSS que a gente vai configurando para a sessão. Então, eu só preciso mudar essa string, a primeira string, porque o restante é aquele esquema de fonte padrão quando a gente está escrevendo para um arquivo CSS. Se o browser não achar a fonte, a nossa fonte, em nosso projeto, ele vai utilizar as outras. Então, a gente só precisa alterar essas primeiras strings. Eu vou simplesmente recorrer às minhas fontes que estão, que eu já coloquei no projeto, que foi na aula que eu falei sobre a inserção das fontes e ela está aqui no meu arquivo de tm.im. Então, eu vou simplesmente copiar a font-use, que vai ser usada para a base e a oswald, que vai ser usada para os títulos. eu só vou modificar aqui que uma, essa aqui eu sei que ela não é sunsurf e essa aqui ela é sunsurf. Ela é simplesmente surf e essa aqui é sunsurf. ok. Beleza. Aí a gente vai, esse arquivo aqui, está tudo certo. Tipografia. E agora a gente vai vir aqui no arquivo de cores. Esse arquivo é muito importante porque ele realmente faz a mágica da mudança de cores em todo o projeto. Porque ele guarda, ele tem algumas variáveis que guardam justamente as cores pré-definidas para a nossa cor principal, as cores principais e para as cores principais de cada sessão. Então, se você mudar uma cor, as cores principais aqui e você utilizar esse padrão de variável em todo o seu projeto, então tudo, simplesmente mudando, fazendo essa configuração, todo o seu projeto vai vai aplicar a cor que você colocar aqui. Então isso é, realmente é muito bom. Ok. O que eu vou fazer? Eu já criei aqui toda a configuração do projeto. Eu vou copiar e colar para a gente adiantar e vou explicar o que eu fiz. Certo? Eu já colei aqui. A única parte que eu não mexi foi aqui a parte base. Essa parte de cima aqui. Base. Que é white, black e um cinza bem clarinho. Então isso aqui eu vou deixar basicão. Daqui para baixo eu alterei. Então a parte base eu escolhi as cores que vai ser o projeto base. Os assentes que é a cor principal e a cor secundária. Então já está pelo projeto. Aí eu vim agora colocando as cores, as variáveis pré-definidas para cada sessão. Então a gente tem a sessão de top. Eu coloquei aqui as variáveis. Isso aqui tem muito a ver com o arquivo de predefinição de blueprints. Então se você abre cada arquivo desse aqui você vai ver que as configurações de cores vão bater com as variáveis que estão aqui. E isso tem que bater porque o projeto ele vai reconhecer tanto as pré-definições como as variáveis para montar toda a estilização do projeto. Então cada sessão recebeu a sua variável para estar sendo utilizada no tema. Tem um que eu acrescentei aqui que foi o block variations que eu coloquei só o title scholar. Aqui todos os títulos da variação de bloques que é uma aula que a gente fez também na parte de configuração do arquivo tempo.aml todos os arquivos eles vão ter por padrão essa cor cinza. Ok. Então precisou de mudar um esquema de cor de uma sessão vem nesse arquivo cores e altera que ele vai já fazer essa conversão lá no tema. Agora eu vou vir aqui na pasta essa pasta de mixes eu também não vou mexer não tem necessidade vou vir aqui na pasta web agency e vou começar a configurar alguns arquivos de imediato tem alguns arquivos aqui que a gente não vai mexer que também alguns arquivos já estão predefinidos alguns estilos para a gente então vai adiantar na verdade a nossa vida não que a gente for estilizar o projeto e esses arquivos são o content array o drop down animations que configura a animação do menu drop down o arquivo de form de formulário são todas as configurações para formulário se você desejar futuramente mexer em algum estilo de formulário então você vai mexer nesse arquivo como a gente não vai não vai estar mexendo com isso então a gente não não precisa estar trabalhando dentro desse arquivo a gente tem também o arquivo de main que configura toda a parte de componente de conteúdo off canvas o offline que é aquela página de offline do Joonla então a gente tem também um arquivo que configura estiliza estiliza essa página a gente tem um arquivinho também de sample que a gente vai mexer nele quando a gente for estilizar o particle que usa as configurações que estão dentro desse arquivo a gente tem o sidebar também que a gente não vai mexer tables e a tipografia e também o core então esses arquivos a gente não vai mexer neles até porque eles não vão exercer uma influência no nosso projeto se surgir alguma necessidade na hora do desenvolvimento a gente volta e mexe no final da série quando o nosso projeto estiver pronto a gente volta nesses arquivos e revê se realmente algum deles estão sendo utilizados se não tiver simplesmente vamos deletá-lo porque aí evita carga desnecessária no nosso projeto ok então vocês podem perceber que o restante que sobrou é equivalente às seções do tema então a gente vai substituir algumas a gente vai manter por exemplo o footer a gente vai manter no caso que seria só o footer a gente vai manter o restante a gente vai substituir e acrescentar os outros equivalentes às seções do nosso projeto ok o primeiro que eu vou mexer aqui vai ser esse arquivo de variations.sss é o arquivo que configura toda aquela parte que a gente fez aqui no .aml nos block variations então é nesse arquivo que fica a estilização dessas classes então esse arquivo a gente vai na verdade o que a gente vai fazer aqui é simplesmente tirar a parte de box que não tem necessidade que a gente não vai trabalhar com os box já vou deletar aqui e vou acrescentar as classes que estão definidas aqui que é o title 1, 2, 3 e 4 então eu vou deixar elas em branco na hora que a gente for desenvolver o tema a gente vai voltar nesse arquivo e vamos ir configurando passo a passo beleza agora eu vou começar a substituir alguns arquivos para adiantar eu vou fazer esse processo com um para você entender o que eu fiz e depois eu vou já colocar todos as substituições e os arquivos que eu acrescentei para a gente ir um pouco mais rápido vou fazer com esse arquivo nave que é o arquivo que configura todo o menu a parte de navegação como a gente não tem uma seção de nave a nossa seção de menu ela está na seção de topo então eu vou substituir o nome desse arquivo para top eu sempre coloco o mesmo nome da minha seção foi pré-definida eu vou abrir ele e onde que tiver navigation eu vou trocar para top eu vou usar aqui um recurso da IDE para selecionar todos os termos navigation e vou trocar para top o que que eu troquei essas variáveis para o nome top? porque elas estão pré-definidas no meu color aqui nas configurações de colors aqui na seção de top para top background top text call e top overlay então como eu estou usando elas aqui então tem que ser o mesmo nome lá senão ele não reconhece ok? então é isso que eu vou fazer com os outros arquivos então para cada seção que foi pré-definida aqui nos nossos blueprints eu vou criar um arquivo sss e os alguns que já estão aqui eu vou substituir os que eu for substituir eu vou fazer esse mesmo processo de selecionar todos os nomes e substituir pelo nome que foi renomeado ok? aqui já fiz as substituições então esses arquivos aqui alguns eu substituí e alguns eu criei daí eu acrescentei então são esses que são na verdade os arquivos para nossas sessões e os que eu substituí eu fiz aquele processo por exemplo esse slider eu substituí pelo o que antes era showcase eu substituí pelo slider e vim aqui e substituí todos os nomes que estavam showcase e coloquei slider os outros que eu acrescentei eu simplesmente deixei por exemplo o contact eu deixei a classe principal já a classe a classe o id da sessão já configurado para receber as nossas estilizações e propriedades aqui dentro beleza então essa pasta webagem está pronta é só fazer uma correção aqui agora na pasta de mixings onde está nave tá? eu vou colocar que está vendo que está navigation alguns pontos estão pegando navigation então eu vou trocar para top e vou renomear o nome dele para também de nave para top ok a mesma coisa eu vou fazer aqui nesse neve aqui na verdade é só trocar o nome então eu vou renomear aqui para a nave colocar top ok beleza configurados os arquivos agora eu preciso vir aqui mexer nas importações no webagence de 1 eu não preciso mexer porque a gente não mexeu em arquivo nenhum aqui dentro do webagence de 1 então não precisa estar alterando agora no webagence.ss a gente tem que fazer as alterações porque ele está importando os arquivos antigos que a gente fez a substituição então o que eu vou fazer aqui é simplesmente isso buscar os arquivos novos que está aqui dentro da pasta webagence que eu substituí e criei e importar os certos para cá então eu já fiz a importação então para cada seção top então eu fui lá no webagence e puxei o top showcase que na verdade aqui é slider showcase mais aí tem o service puxei o service webproject puxei o webproject e assim por diante dessa forma ele vai puxar de forma correta os arquivos scss então com isso a gente finaliza as configurações da pasta scss e eu vou terminar o vídeo por aqui no próximo vídeo a gente vai trabalhar o arquivo de manifesto que vai ser esse arquivo aqui é justamente o arquivo que vai gerar a nossa instalação do tema dentro do Juna beleza? espero que você tenha gostado um grande abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo